Galera, vamo lá, eu vou entregar o milkshake pra ele, foi, foi, ah! Galera, vocês não vão acreditar, no vídeo de hoje eu vou tá entregando o milkshake do Grimace pro Skibid Twilight Gente, será que isso daqui vai dar certo? Eu tô muito ansioso, já deixa muito like nesse vídeo Eu quero ver todo mundo deixando muito like, porque gente, a gente sabe que o milkshake do Grimace não é muito, não é muito legal, gente Porque se a gente tomar ele, vocês sabem como que fica, agora imagina como será que vai ficar o Skibid Twilight Então se vocês aí quer descobrir junto comigo, já deixa muito like e vamo começar esse vídeo, gente Ó, o nosso objetivo é a gente pegar um milkshake e levar pro Skibid Twilight tomar, galera Só que não é esse daqui, cês tão vendo que tem dois aqui, ó Esses daqui, galera, são os seguranças, aquele lá é o chefão que a gente vai ter que passar por ele Pra gente entrar lá dentro, galera, porque lá dentro, ó, tem dois, cês tão vendo? Se a gente vir aqui, galera, olha só isso, gente, tem dois e o Skibid do bem tá lá dentro, gente Ó, eu vou chegar um pouquinho mais aqui, ó, olha só isso, gente, o Skibid do bem tá lá dentro E olha o tamanho dele, galera, o nosso objetivo é a gente entregar o milkshake pra ele Mas eu também, galera, nesse vídeo aqui, vou entregar milkshake pra eles Vamo ver, será que eles vão ficar roxo e vão desaparecer? Vamo só ver, galera, vamo começar isso daqui Eu vou apertar aqui e eles vão começar a correr atrás de mim Eu já vou até pegar meu amiguinho, meu amiguinho tá aqui E ó, a gente tem um carrinho lá na frente e a gente tem também um jet ski Se caso eles começarem a correr atrás da gente Vamo lá, galera, eu vou apertar aqui pra começar e eles vão começar a correr atrás da gente Ah, não, ele já começou Ele já quer me pegar, gente, essa não, ele já quer me pegar Sei, se você vai assistir esse vídeo até o final, já deixamos muito like Eu quero ver todo mundo deixando muito like Nossa, não, gente, o Skibid do bem já me pegou Mas sai daqui, não é pra me pegar, não Ele tá vindo, ele tá vindo Deixa aí, não, ele vai estragar os milkshakes Essa não, gente, nossa, ele quase me pegou Vamo lá pegar o carrinho, gente, vamo lá pegar o carrinho Não, vamo pegar, ah, não, essa não, ele quer me pegar Sai, 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 não é pra você me pegar Sai, não é pra você me pegar Eu consegui correr, gente, eu consegui correr Mas o meu objetivo é eu chegar lá dentro daquela torre lá, galera Porque o Skibid do bem tá lá Olha só isso, gente, eles tão vendo Não, essa não, ele não quer deixar eu chegar lá perto Sai, olha isso, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo, corre, 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 corre Corre, nossa, ele é muito rápido O outro ficou lá parado Ele tá cuidando, galera, do milkshake, gente Ele não quer que eu chegue lá perto, não, ó Vocês viram? Ele tava cuidando do milkshake, cadê ele? Ah, essa não, olha o que ele fez Mas ainda bem que dá pra pegar o milkshake ainda Eu vou pegar o milkshake, galera, e vou tentar levar lá pra eles, ó Ó, eu tô aqui com o milkshake Ah, mas tá de brincadeira Deu nem tempo de eu pegar o milkshake Não deu nem tempo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Correndo, correndo, correndo Sai daqui Eu quero pegar o milkshake e entregar pra ele Mas ele não quer, ai, ai O milkshake tá bem ali, gente, ó Ó, o milkshake aqui no chão Calma, eu tenho que pegar Ai, mas ele não vai deixar de jeito nenhum Sai daqui Sai daqui, ó, esquiva de toilet Você não é legal Você não quer deixar eu pegar o milkshake Ó, tem um monte de milkshake Mas tá de brincadeira, hein Tá de brincadeira Gente, sabe por que eu não tô conseguindo? Porque vocês ainda não deixaram muito like nesse vídeo Já comenta aí nos comentários O que que vocês acham? Você teria coragem de tomar o milkshake do Grimshake? Gente, comenta aí nos comentários Sim ou não? Eu não teria, gente Então comenta aí sim ou não Eu não teria não, gente Eu tenho medo do Grimshake, gente Ó, o esquiva de toilet Ele quer me pegar, gente Sai, corre, corre Nossa, ele me pegou Eu achei que eu ia conseguir fugir dele Esse daqui, ó Ele não é muito legal não Porque ele fica jogando uns negócios na gente Mas você também não ajuda, hein Você também não ajuda Quer me pegar a todo custo Vamos lá, gente, ó A gente tem vários meio que... Mas tá de brincadeira, hein Tá de brincadeira Pera aí, calma aí, calma aí Vamos resolver isso daqui Vamos resolver isso daqui Eu quero chegar lá dentro Mas eu sei que lá também, galera Tem mais dois Olha isso São dois, galera Que estão esperando Mas espera Ou pelo menos chegar lá perto não Esquiva de toilet Calma aí Calma aí Ó, mas calma aí Você também tá tentando me... Já sei, gente Tive uma ideia Vamos aqui pelos fundos Pra ele não me pegar Ele me pega? Ele me pegou, gente Eu achei que ele não ia me pegar De jeito nenhum Ele me pegou Ele me pegou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não Espera um pouquinho Eu tenho que pegar O barquinho, gente Nossa, mas espera um pouco Eu tenho que dar um jeito De pegar aqui O jet ski Ele não quer deixar eu pegar o jet ski Calma aí Deixa eu pegar o milkshake Pronto, peguei o milkshake Sai daqui Gente, deixa muito like no vídeo Pra ele sair daqui Porque, ó Ele não quer me deixar levantar Ele sabe que eu vou conseguir chegar lá Pronto, consegui Consegui Será que ele vai subir aqui? Ah, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo correndo Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Consegui, consegui, gente Eu acho que agora Ele não me pega aqui não, né Ó, ó Eu tô no jet ski Uhul Ó, quero ver ele me pegar Quero ver ele conseguir me pegar Vem me pegar agora Vem, skip de toilet Vem me pegar agora Mas aí, galera O milkshake ficou lá Nossa, ele tá tentando Ó Olha lá, gente Olha lá ele, gente Vocês estão vendo Se vocês aí estão vendo Não, sai daqui O skip de toilet Ele tá tentando me pegar Nossa, ele é muito rápido, gente O skip de toilet Anda na velocidade do jet ski, ó Ele tá praticamente na velocidade do jet ski O skip de toilet Vocês estão vendo lá dentro, galera Ó, ele tá lá dentro Nosso objetivo é a gente entregar O milkshake pra ele, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Peraí, eu vou estacionar o barquinho aqui, ó E vou tentar entrar lá Vou tentar entrar Ah, ah Ele me pegou Nossa, que susto Eu assustei Vamos aproveitar que ele tá pra lá, gente E vamos tentar pegar aqui O milkshake Calma aí Eu vou pegar o milkshake E vou lá levar pra ele Sai daqui Não é pra você me pegar Ah, ele tá vindo Ele tá vindo Não é pra você me pegar Sai daqui Não é pra você me pegar Cadê? Olha lá, ele tá vindo Ele tá vindo Ah, tem dois aqui, ó Mas acho que eles não vão me pegar, não Oi, senhor Você quer tomar o milkshake? Toma Toma Ah, na hora que eu ia entregar o milkshake pra ele Ele me pegou, galera Mas pelo menos o milkshake tá ali do ladinho dele Galera, a gente vai conseguir Vamos lá, vamos pegar o carrinho Pra gente dar um jeito de sair daqui Porque ele quer me pegar Ah, ele tá vindo Olha ele, gente Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Calma aí, calma aí, calma aí Vamos sair daqui Vamos subir aqui pra cima Vamos lá, vamos lá Sai daqui Eu tenho que dar um jeito de chegar lá, galera Sem ele me pegar Ainda bem que já tem um milkshake lá dentro Então eu vou conseguir entregar o milkshake pra ele, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pera aí Ok Não Sai Sai daqui Sai daqui Você Ah, mas tá de brincadeira Pera aí, pera aí, pera aí Não, mas isso daqui não tá valendo Ele não quer deixar o carrinho levantar Sai Bom, pelo menos ele não estragou as rodinhas do carrinho Ou seja, o carrinho tá funcionando ainda Então eu consigo usar ele Vamos ver o que que tem aqui dentro Não 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 Sai, skip de toalete Sai, skip de toalete Gente, o skip de toalete não quer deixar Ó, tem um monte aqui no chão Eu vou tomar alguns Ah, eu não sei Isso é uma boa ideia, gente Eu tomei alguns Será que vai dar certo? Será que ele vai aparecer? Ó, tem uma passagem secreta Será que ele entra aqui dentro? Ai, gente Será que ele vai entrar? Ah, ah, ah Ele tá aqui dentro Ele entrou, gente Essa não Ele entrou aqui dentro Ele tá vindo Nossa, ele é muito rápido, gente Ele é muito rápido, galera Calma aí, calma aí, calma aí Eu tenho que dar um jeito de sair daqui O mais rápido possível Vamos aqui pegar a van E vamos sair daqui Pronto, peguei a van Correndo, correndo Acelera essa vanzinha E vambora Vambora Ó, consegui chegar aqui Mas, gente Aquele lá, ó Ele não quer sair de trás de mim Já sei Eu acho que primeiro A gente tem que dar um jeito De vencer o chefão Pra ir, galera Aquele outro pequenininho lá Sumir de perto da gente Mas o chefão Ele fica jogando uns negócios na gente Vamos tentar entregar A coisa pra ele, gente Vamos pegar um aqui, ó Ai, nossa Quando eu ia pegar Eu vou tentar entregar O milkshake pra ele, gente Pera aí, ó Vou pegar o milkshake aqui no chão Toma Vem aqui Toma o milkshake Ai, nossa Não deu nem tempo Não deu nem tempo De eu entregar pra ele o milkshake Ele é muito rápido Eu tô tentando entender Como que eu vou conseguir Porque ele é muito rápido, gente Calma aí, calma aí Ó, cadê ele? Ó, o Skibid tá lá Olha o tamanho dele, gente Se vocês acham o Skibid Do ele de chefão enorme Comentem nos comentários E deixa o like, gente Porque eu acho ele gigante Olha o tamanho dele Tipo, perto dos outros personagens, gente Ele é gigante Ainda bem que a Van tá aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente Vamos aproveitar que ele tá pra lá Não, eu tive uma ideia, galera A gente pode dar um jeito De fazer esse Skibid Toilet Ficar preso aqui dentro, ó Vamos tentar deixar ele preso aqui dentro Porque aí ele vai deixar a gente chegar Lá perto do coisa, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pera aí, pera aí, pera aí Eu só tenho que dar um jeito de Ah, sai daqui Ele não quer deixar eu dirigir de jeito nenhum Vamos lá, vamos lá Vamos entrar aqui dentro Pronto Entramos aqui dentro Vamos fazer ele ficar preso aqui dentro, gente Ó, tem uma passagemzinha aqui Vem Entra aqui dentro Vem Skibid Toilet Vem Skibid Toilet Entra aqui dentro Quero ver se entrar aqui dentro Ele tá empurrando Ele conseguiu Ele vai conseguir Ele conseguiu Essa não Nossa, eu achei que ele não ia conseguir entrar aqui, gente Cadê o Milkshake? Ó, o Milkshake tá aqui Vamos lá, galera Porque ele ficou lá do outro lado Então ele não vai querer vir atrás Ó, não vai nada, gente Ele tá vindo Não, ele tá vindo Ó, a gente tem o Milkshake bem ali, ó Cadê? Será que ele tá vindo? Ah, ele tá vindo, gente Ele tá vindo Vamos pegar o Milkshake Vamos pegar o Milkshake aqui E vamos dar Entregar pra ele, gente Cadê? Cadê ele? Ai, não Ai, mas ele não quer deixar Nossa, gente O que eu faço? Comenta aí nos comentários O que dá pra eu fazer Será que eu tenho que dar um jeito Gente, eu vou ter que soltar algum poder Pra fazer aquele ali desaparecer, gente Bom, gente, vamos lá Eu vou pegar esse daqui E vou tentar entregar pra ele Eu vou jogar lá em cima Foi pro lado errado Calma aí, gente Eu joguei pro lado errado Já sei Eu vou colocar aqui pra eles me ignorarem Pra mim tentar jogar lá pra ele Vamos lá Ó, vou pegar aqui o Milkshake Deixa o like, gente Pra mim conseguir acertar lá em cima Ó, vou tentar acertar na boca dele Vamos lá Ó, vou jogar Um, dois, três e toma É, eu acho que foi errado Eu acho que foi errado, gente De novo, cadê? Toma Vixe, é difícil, gente Calma aí O outro é menor O outro eu consigo O outro é mais pequeno, gente É mais fácil Vamos lá, vamos lá Um, dois, três Esse daqui é muito alto, gente Ó Não vai Não dá, gente Calma aí, calma aí Vou pegar mais um Milkshake Calma aí Tó, tó, senhor Skibid Toma um Milkshake Será que ele tomou, gente? Ai, não Gente, ele não tomou Ai, agora eu quero entregar pro outro lá, galera Porque eu quero ver como que ele vai ficar Cadê? Deixa eu ver Toma, senhor Senhor Gigante Calma aí Vixe, que que é isso? Saiu voando Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu pegar de novo Senhor Gigante Toma aqui, ó Toma um pouquinho de Milkshake pra você Eu tô Ele jogou o Milkshake longe, galera Ele não quer experimentar o Milkshake Ele não quer tomar nem um pouquinho Toma um pouquinho de Milkshake Ele fica jogando pra trás, ó Toma um pouquinho Vamos lá, galera Então lá no outro Vamos pegar mais um aqui, ó E vamos lá entregar pro outro Eu quero ver como que ele vai ficar, gente Ai, já deixa muito like aí Se vocês também estão ansiosos Pra ver como que ele vai ficar, gente Porque eu quero só ver Será que ele vai se transformar num monstro Ou alguma coisa, galera Vamos só ver, gente Vamos só ver Galera, eu tô aqui com o Milkshake Vamos lá entregar Vamos lá, vamos lá Ai, gente, ó Tem dois aqui, ó Tem dois aqui Eles estão dançando Tá de brincadeira Vamos lá Eu vou entregar aqui pra ele, gente Mas será que vai dar certo? Ô, senhor Calma aí Tem dois, gente Acho que eu não vou entregar só dois, não Eu vou entregar um monte, galera Porque se o Grimace aparecer Ele vai aparecer de vez Vamos lá, vamos lá Pegar mais um Eu vou deixar um monte aqui, galera Ó, vou colocar mais um aqui Mais um Vamos pegar mais um Milkshake Pra gente entregar vários pra ele, gente Cadê? Mais um Milkshake Pronto Será que ele vai... O que vocês acham, gente? Será que ele vai tomar todos os Milkshakes? Mais um Ai, eu tô ansioso pra ver como será que ele vai ficar, gente Vamos lá, vamos lá Ou será que ele vai ignorar o Milkshake Igual o outro lá fez, gente Tomara que ele não ignore, gente Vou entregar esse daqui Vamos lá, vamos lá Pegar mais um Milkshake Cadê? Olha o tanto de Milkshake que ficou aqui no chão, galera O Grimace deve estar muito orgulhoso Porque tem muitos Milkshakes ali Ele deve ser Nossa, o pessoal tá gostando de tomar Milkshake Vamos lá, galera Vamos entregar aqui, então O primeiro Milkshake pra ele Pra gente ver como que ele vai ficar Vamos lá, galera Pra isso funcionar A gente tem que entregar os Milkshakes pra ele E olhar pra trás Ó, vou entregar Um Pronto Dois Ai, gente, eu tô com medo Dois Milkshake Três Ai, você viu onde ficou o Milkshake? Gente, ele tá tomando mesmo Eu achei que ele não ia tomar Quatro Vamos lá, vamos lá, gente Quatro Milkshake Cinco Será que ele vai se transformar num monstro, gente? Cinco E seis Milkshake, galera Pronto A gente entregou aqui os seis Milkshakes Vamos olhar pra trás, galera E vamos ver no que que ele vai se transformar, gente Pronto, galera Vamos ver aqui como que é Ah, olha isso Olha o jeito que ele ficou, galera Agora o esquivo de toalete tem braço Tá de brincadeira Mas então, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Qual é o lastíssimo de que Vejo vocês no próximo vídeo Fui